Ao todo, o incêndio destruiu 11 hectares de vegetação do Parque Estadual da Serra da Boa Esperança. Foram mais de três horas de trabalho do Corpo de Bombeiros para apagar as chamas. Abafadores foram usados no trabalho. Além dos bombeiros, o IEF, Polícia Militar do Meio Ambiente e voluntários também ajudaram. O parque está fechado para visitação, justamente para evitar a propagação da Covid-19. Mas os suspeitos teriam invadido o local e feito uma fogueira para fazer churrasco. Bom pessoal, a gente está aqui na Cachoeira Santa Luzia, no Parque Estadual Serra da Boa Esperança. Toda vez a gente pede para não fazer fogueira. Olha a devastação que essa fogueira causou no nosso parque, no seu parque, no parque de todo mundo. A polícia vai investigar o incêndio. O Parque Estadual da Serra da Boa Esperança reabre para o público amanhã. Aí eu digo para você.